Então vamos começar com o pedido da Taneira Ela me pediu um fichário com o tema The Walking Dead Há boatos, dicas zumbis, não gostam de fadas Nada mais justo do que a gente usar aquelas dicas de sempre Pra personalizar um fichário super lindo Ou um caderno, ou qualquer outra coisa que você queira criar Oi gente! Tudo bem com vocês? Sim, estamos aqui com o nosso segundo episódio Do Fada Mais Drinha Se você perdeu o vídeo de ontem, já quero avisar que a gente fez um fichário muito legal O link desse vídeo vai estar aqui em cima, então depois você passa lá pra assistir E eu, como uma boa Fada Mais Drinha, hoje vou realizar mais um pedido Dessa vez eu vou atender o pedido da Iana Ela me pediu um planner de parede e eu tive uma ideia muito legal Que todo mundo aí vai conseguir fazer em casa também Então vamos lá com a linha mágica, é hora de trabalhar A primeira coisa que você vai precisar pra fazer esse planner de parede é um quadro grande Não precisa ser um quadro imenso, a não ser que você queira um planner imenso As medidas desse meu quadro vão estar aparecendo aqui na tela É um tamanho perfeito pra você conseguir se planejar, colar post-its e tudo mais Acho que menor que isso, se não for muito menor você ainda consegue usar Mas não escolhe um quadro muito pequenininho não, porque aí não vai dar certo, tá? Segundo passo Use seus poderes mágicos pra retirar a moldura Ou então você tira com as mãos mesmo O passo 3 é ainda mais fácil, você não vai precisar nem da sua varinha mágica O que eu fiz foi cortar dois pedaços de papel contact fosco Esse papel é preto, porque eu tô fazendo um quadro negro Mas você pode usar outra cor também, pode até ser um papel colorido, por exemplo Então eu medi o tamanho do quadro sem a moldura Depois eu cortei esses dois pedaços de papel contact com uma margem um pouquinho maior Pra gente poder colar as laterais e ficar com acabamento melhor Vocês vão estar vendo aí na tela como foi que eu fiz A parte de colar o contact não é tão difícil quanto parece Eu já ensinei várias vezes aqui no canal Mas basicamente você vai tirar uma pontinha do contact Vai colar lá no início do quadro E depois você vem raspando assim com uma espátula ou com uma régua Pra colar todo o restante do papel contact E essa ideia é muito boa Modéstia à parte, eu sou uma fada que tem ideias muito criativas Eu decidi fazer duas fases do planner Então por isso eu coloquei dois contacts Um de cada lado do quadro Pra gente ter um planner mensal e também um planner semanal Até porque eu não sei se a Iana queria um planner semanal ou um planner mensal Então eu decidi fazer os dois Porque aí ela escolhe o qual que ela quer usar E eu comecei fazendo então a parte do planner mensal Pra isso, o que é que eu estou usando? Caneta posca, que é aquilo que eu sempre uso É quase tipo um instrumento que veio do reino das fadas Aqui pro mundo real Como eu falei no vídeo anterior, se você não tiver caneta posca Use os materiais que você tiver Você pode usar alguma caneta à base de álcool Desde que seja uma caneta que fique visível no seu planner Recomendo que você use também um material que não seja à base de água A posca ela é à base de água Mas depois de um tempo ela seca bem E ela não sai com facilidade Então é legal você escolher ou uma caneta à base de álcool Ou uma caneta à prova d'água Ou então uma caneta que seja muito resistente pra você fazer isso E basicamente o que você vai fazer é um quadro bem grandão Como se fosse um calendário, um planner gigante Com sete colunas Uma coluna pra cada dia da semana Então tem ali domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado E depois cinco fileiras representando os dias do mês E eu decidi não numerar esse quadro Até porque dependendo do mês O dia primeiro cai no domingo ou cai na segunda Nunca é igual Então a ideia é você fazer só o quadro Com uma caneta permanente E depois com o giz líquido você pode marcar ali os dias do mês Você pode escrever também qual é o mês Então eu escrevi lá em cima o nome do mês Que foi o que eu fiz Aliás já vou enviar de presente esse giz líquido pra Iana Pra ela poder se planejar aqui com o planner mensal Pro mês de maio infelizmente faltou um quadradinho Que é o do dia 31 Então eu dividi o último quadradinho em dois Então ela pode colocar dois post-its ali Pra sinalizar o dia 30 e o dia 31 E é isso, quando o maio acabar é só apagar tudo com um pano úmido E escrever então junho E numerar ali todos os dias do mês de junho E assim você tem um único planner de parede Que você pode usar durante o ano inteiro pra se planejar Então pra essa segunda ideia a gente vai precisar basicamente de um quadro Pra cada dia da semana Esse aqui é um planner semanal Eu podia fazer ali sete quadros Mas pra ficar mais organizadinho Eu já fiz oito Então ficaram quatro quadros em cima Quatro quadros embaixo E aí vai sobrar mais um espacinho ali no canto Pro caso de ela querer anotar mais alguma coisa Eu sinalizei todos os dias da semana Porque nesse caso a gente pode deixar sinalizado E pra finalizar eu escrevi ali em cima também Planner semanal Que também é uma coisa que já pode ficar fixa Então eu usei ali a caneta posca pra escrever Fiz um lettering Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Tudo que eu tenho oportunidade eu taco um lettering É um potinho da cozinha eu boto um lettering É a porta do guarda-roupa eu faço um lettering É um DIY eu faço um lettering E é um assunto que a gente sempre fala por aqui Se você tiver dúvidas E quiser mais algumas dicas Eu vou deixar mais um vídeo aqui no card Que pode te ajudar Sobre a caneta posca Um aviso bem rápido Toma cuidado pra você não borrar Principalmente quando você estiver fazendo os traços com a régua Tira ela com cuidado Não sai raspando tudo Porque pode borrar a caneta posca, tá? De qualquer forma Enquanto ela ainda estiver um pouco úmida Você consegue corrigir com um paninho úmido e tudo mais Não é tão complicado de você resolver o problema Enquanto a tinta ainda está molhada E pra finalizar É só colocar a moldura novamente E tá pronto Se você fizer não esquece de postar uma foto Com a hashtag Fada Maidrinha E me marca também lá no Instagram Porque eu amo ver Essa é uma ideia muito fácil Que eu tenho certeza que você consegue fazer São materiais fáceis de você encontrar também Alô? Sim? Como assim a gente perdeu o contato dela? Será que a gente vai ter que escolher outro participante Pro vídeo de amanhã? Tchau! 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 Obrigado.